Alimentos, só que agora com a dica de um molho que é super conhecido e que combina com churrasco, pelo menos na minha visão, combina bem com churrasco, que é o barbecue. Só que essa receita tem um toque artesanal e também regional, porque é feito com açúcar mascavo e rapadura. O barbecue caiu nas graças do povo e uma das características do barbecue é um sabor bem agridoce, né? Isso mesmo, ele acompanha muito bem com carnes, né? Com carnes brancas como porco, frango, peixe e carnes de churrasco também, a carne vermelha. O pessoal que não come carne pode desfrutar com o quê? Ah, ele pode desfrutar com uma torrada, um pãozinho. Os ingredientes, é bem curioso, porque usa maçã, que tem um sabor assim adocicado, né? E usa bacon também, tudo junto misturado. Isso, é justamente essa junção e outros ingredientes que dá esse adocicado do barbecue. Vamos aprender agora! Vamos colocar o bacon. Como o bacon já tem gordura, eu nem coloco o óleo e essas casquinhas vão também só para dar o gosto, depois elas são retiradas. A gente deixa ele ficar bem douradinho. Aí agora, a gente já pode colocar a cebola roxa, certo? Aqui, eu coloquei meia cebola para 100 gramas de bacon. Meia cebola grande, né? E dois alhos. Aí agora deixa ele refogar bem. Vale lembrar que esse barbecue que a gente está fazendo é artesanal, não é isso? Isso mesmo. É um barbecue de rapadura ou açúcar mascavo. Esse vai ser de açúcar mascavo. Que é o que difere do barbecue industrial. Exatamente, o tradicional. Porque ele vai caramelizar todos eles aqui. Aqui como já está bem caramelizado, vamos colocar o restante dos ingredientes. Aqui tem 70 ml de suco de laranja, água, 100 ml ketchup, shoyu, extrato de tomate, acetato balsâmico, mostarda amarela, amaçã. Aqui tem folha de louro, pimenta do reino, dois dentinhos de cravo da Índia. Tudo junto. E sal. Ainda tem um pouquinho de erva doce. Agora ele fica uns 40 minutos cozinhando em fogo baixo. Depois dos ingredientes no fogo, a gente bate tudo no liquidificador e aí leva para o fogo de novo. Sim, só em 5 minutos para ele ferver e está pronto o barbecue. Para a decuxação. Então vamos lá. Aí vocês vão ver a consistência que ele ficou. Olha, ele fica bem cremoso. Tanto para carnes, como eu falei, e para a torrada. É um olhar diferente para o barbecue, né? Mais regional. Eu estava dizendo para as meninas, eu nunca pensei em barbecue com um pãozinho, com uma torrada. Vale a pena testar, porque às vezes a gente acha que não gosta. Mas também essa é uma pegada diferente, um açúcar mascavo, uma rapadura. Eu acho que fica um pouquinho mais doce. Vamos entendendo e testando, nos permitindo. Agora você precisa...